Boa tarde, boa tarde, meu povo Vocês viram só o que foi que o pai fez comigo? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês O que ele fez comigo aqui E aqui vai ter revanche, vai ter retorno Vai ter retorno Vai ter retorno, vocês podem aguardar Que eu vou pegar a painha, pai Eu tô aguardando ali, eu tô com o negócio ali Eu não vou nem mostrar pra vocês Porque se eu mostrar pra vocês, vai cair no bico dele Que vai, é fuxicado, pai Vai tirar tudo o vídeo dele Que eu não sei quem é esse abençoado Que fala pro pai Não sei quem é esse abençoado Que fala pra pai, rapaz Ele fica sabendo de tudo, rapaz Tu é doido Não posso nem fazer meus planejamentos Tem que ficar calado Olha, tá vendo aqui, ó Aqui tá duro Aqui, ó Ovo com farinha de pão Tá vendo isso aqui, ó Tá vendo esses cabelos brancos? Mas não os cabelos brancos, não Aqui é ovo Chega que tá duro, apregado no carro Tô fazendo pra mostrar pra vocês Que vai ter retorno, hein É revanche, viu É um atrás da outra É um atrás da outra Vou pegar pra ir de jeito Vou botar pra atorar Pra tampa da lata E vai ver com quantos pau se faz uma cangaia Ele não sabe com quantos pau se faz uma canoa Ele tem que saber Ele vai levar tanta bufetada É bufetada do lado É bufetada do outro Que é pra ele aprender da moda Pra ele criar jeito de jeito Que ele não tem jeito Ele não tem jeito Ele tá ali, é liso Cês sabem o que é quiabo? Cês já viram o que é quiabo? Cês sabem o que é quiabo? Quiabo não é bem liso? Mesmo assim é ele O pai é liso Igual a quiabo Nem que nem sabão Não é nem que nem sabão É liso igual a quiabo Porque o quiabo é mais liso Que o sabão Mesmo assim é ele Mas eu tô caturando É revanche E tem retorno Vou pegar ele Tô ali com preparo Que ele não sabe nem o que é Nem ninguém vai saber o que é Tá ali guardadinha Tá no jeito ali Essa aqui ficou Pegou Essa aqui ficou na história Tá vendo aqui? Cês tão vendo aí? Olha aí Olha aí Tá vendo aqui durinho Pode aguardar Que vai ter retorno Pode ficar certeza mesmo Não venha com essa não Com desmedicinal Não venha com desmedicinal Porque vai ter Eu vou pegar você pai Vou pegar de jeito mesmo E todo mundo vai ver Todo mundo vai ver Vocês querem saber Como é que vai terminar Esse negócio aqui Esse revanche Assista o vídeo Vá até o final Que vocês vão ver O que é que eu vou aprontar Com o pai Mas vou aprontar mesmo Daquele jeito rapaz Mas rapaz E vocês ainda dão corda Vocês dão corda mesmo A ele é Essa live que eu vou fazer Por que é que vocês Façam um monte de perguntas E respostas Que eu vou responder a vocês De perguntas e respostas Faça as perguntas aí Vá lá Vá lá na comunidade Faça as perguntas Pra me responder a vocês Que eu não vou fazer uma live Só de perguntas e respostas Quem responder ganha Quem perder Leva ovo na cabeça Eita eu falei o que era Vai Eita lascou Vocês vão falar Agora eu vi a coisa Eita Eita Não dá pra falar não Que o povo tem O povo tem favela na língua Tudo que vê fala É parece que tem tudo É favela na língua É espinhado de favela na língua Que tudo que vê fala E tem uma pessoinha aí Rapaz Que eu vou te contar Que eu vou pegar ela Com as meninas Que nem uma zebra Tu mesmo Tu tá sabendo Quem é tu Não tá Tu foi fuxicar Pro país Que eu ia quebrar Um negócio na cabeça De uns ovos E ele veio Antes de eu quebrar Ele veio Por quê? Porque ele já sabia Fuxicar Mas deixa eu te pegar também Viu? Tá negado também Viu? Hum Tem gente que tem favela Na língua Espinhado de favela Pra conversar tudo Que não é da conta Rapaz Mas rapaz Mas eu tô aprontando ali Mas vai estar ali Aí vocês vão lá Na comunidade E fazem as perguntas Perguntas e respostas Se fizer a pergunta E responder Você Não leva não Mas se não responder Leva Tá entendendo? Eu não vou dizer o que mais Porque eu falei uma vez Não vou falar Repetir Vem nesse vídeo aqui Racista do começo Até o fim Que você vai ver O que eu vou aprontar Vocês vão ver O que vai dar aqui É rapaz Vocês não sabem Nada não Que rainha Ali é desnaturado Desviolado da natureza Aquele ali Não tem jeito não Aquele ali Só vai na peia Não tá vendo Aquele ali é desorientado Azuruó Azuruó da cabeça Aquele ali Tá faltando muito Para as qualidades dele Tá faltando muito Como é que a pessoa Chega na casa dos outros Toma o café todinho Ainda vai pela cabeça Dos outros Quebra ovo E deixa eu desse jeito aqui E corre Vai embora Não vejo nem Não vejo nem Urrar Some Amanhã com certeza Ele não vai querer Vim falar Ele não vai Quem vai ficar Assuntando Pensando que eu vou Pegar ele amanhã Amanhã não Tem mais dia pra frente Eu gosto Eu deixo Eu deixo Bem calminho Eu gosto De deixar a pessoa Bem calma Quando a pessoa É bem calma Eu digo Agora é minha vez Agora a tapa Vai voar Agora a pipoca Vai estourar na panela E a peia Vai zoar Agora o negro Vai ficar com os piastres Igual a ver Porque eu não falo nada Não Eu deixo pra falar depois Porque não adianta Eu estar falando não Porque as outras Vai dizer Se eu falar O povo vai falar lá Vai dizer pra ele Já vem sabendo Já pra cá Vem com a cara Mais relaxada É Que ele é livre 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 Daqueles de natureza Livre de natureza Então minha gente Tá aqui ó Olha Veja aí ó Olha aí Como é que tá aí Tá vendo aí Como é que tá Vocês tá vendo aí Filmou pra ver Gravou Foi o que vocês fizeram Aí foi vocês também Foi vocês que ficaram Se incentivando Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Vocês também Tem uma conta Pra acertar comigo Vou botar vocês Joelhada Um monte de milho Caroto de feijão E areia Pra vocês verem Como é que é bom E com as pausas Fazer um candor Deixa eu pegar vocês Que eu vou pegar Um punhado de milho E botar assim No cantinho E botar vocês De joelha Menos umas três horas Pra vocês verem Como é bom Viu Tá entendendo Vocês não estão entendendo Não Pois entendo Olha pras qualidades Olha pra cá Olha pra Fran Agora Agora eu vou lavar Esse cabelo Meu Deus Sabe Deus Quanto litro de xampu Vai pegar aqui Sabe Deus Quanto litro de xampu Vai pegar nesse cabelo Da Fran Tu é doido Chega a estar duro 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 Aqui ó Ó Como tá bonito Na afeição Tá lindo Então cheio pra vocês Aguarde Que o país Tem revanche Tem retorno O pau vai estourar A pipoca vai estourar E a peia vai zoar Numa zuleira dele Pegar a prender da moda E é isso aí Gente ó Vocês não fica orientando O país Fazer isso comigo não Porque vocês também Na hora que eu me encontrar Com vocês Rapaz A peia vai estourar Vou botar vocês De joelho No monte de mil Dona Margarete Só se orienta E essa também Fica botando corda Né Dona Margarete Você Dona Margarete Se orienta Dona Margarete Tem uma turma aí Que tá só Mas rapaz A Renata Ainda chega no final E diz É bom se botar Farinha na cabeça Mas rapaz Vai Renata Tu toma a gente Renata Coisa a gente Da que eu vou te pegar E botar tudo de joelho No monte de mim Renata Tu é doida Mas deixa Estar que eu pego vocês Ó O cheiro do coração Para todos vocês Ó Vai até o final Assista esse vídeo Compartilha com os amigos E bota pra tampa De lá pra voar E a pipoca estourar Na panela É isso aí Viu